As montanhas Pryor são uma cordilheira que se estende pelos estados de Montana e Wyoming. Nos Estados Unidos, onde vivem o povo Kroll, que são nativos da região, entre as lendas e tradições desse povo, está a de que as montanhas seriam a moradia dos Nirumbi, que seriam criaturas humanoides, que medem cerca de 50 centímetros de altura, possuem grandes cabeças, dentes afiados e pontiagudos, barrigas salientes e braços e pernas extremamente fortes. Ao ponto de que, segundo as lendas do povo Kroll, os Nirumbi são capazes de abater um alce adulto com as próprias mãos e ainda carregarem um animal nos ombros sem a ajuda de ninguém montanha acima. Por este motivo, são conhecidos como guerreiros ferozes e extremamente territoriais, atacando qualquer um que se aproxime. Eles também são conhecidos, inclusive, por roubarem comida, remédios e tabaco. Para tentar, então, manter uma relação amigável com os Nirumbi, o povo Kroll deixa oferendas para eles nas montanhas como panos, flechas, facas e tabaco. A lenda também é disseminada por outras tribos inimigas dos Kroll. O povo Cheyenne e Sioux tentaram, por exemplo, invadir as terras dos Krolls em um passado distante, mas foram expulsos pelos Nirumbi, que os atacaram com flechas. Os Nirumbi também são conhecidos por serem muito inteligentes e conseguirem fazer flechas com pedras, sendo que o povo Kroll, naquela época, conseguia apenas fazer as flechas com ossos. Mas o povo Kroll conseguiu ter boas relações com os Nirumbi, ao ponto de fazerem pedidos em troca de oferendas e, muitas vezes, serem atendidos com sabedoria, orientação e conhecimento. Uma das histórias conta que o chefe Red Plume visitou a área dos Nirumbi na infância, depois de jejuar por quatro dias, e lá encontrou o povo Nirumbi. Ele foi levado para uma área secreta da montanha e lá foi lhe dito que ele seria um grande líder do povo Kroll no futuro. O jovem Red Plume contou seu relato para os demais na tribo, mas ninguém levou ele a sério. Porém, anos depois, Red Plume foi decisivo em batalhas contra tribos inimigas, o que lhe concedeu o título de chefe da tribo, conforme os Nirumbi haviam previsto. Mas a história mais famosa envolvendo essa parceria entre o povo Kroll e os Nirumbi foi com o chefe Plenicus. Conta a lenda que quando Plenicus tinha nove anos, ele fez um jejum de quatro dias, depois se esfregou em sálvia e cedro para remover seu cheiro corporal e adentrou o território dos Nirumbi. Plenicus os encontrou e teve um contato espiritual com eles. Neste contato, os Nirumbi contaram que os dias de glória dos Kroll estavam acabando, pois o Homem Branco logo iria cobrir as terras com criação de visão e que Plenicus seria o chefe da tribo quando isso acontecesse e que teria que usar a inteligência e a habilidade de escuta para poder pará-los. Anos mais tarde, Plenicus de fato se tornou chefe da tribo e através de uma convivência baseada em negociações, ao invés do conflito, Plenicus conseguiu manter sua tribo a salvo do avanço do Homem Branco em suas terras. Mas além destes contos importantes, existem muitos outros relacionados aos Nirumbi, como o caso de um jovem que caiu em uma fogueira, queimou severamente o rosto, ficando inclusive conhecido na tribo como cara queimada. O jovem então subiu até o território dos Nirumbi na montanha e construiu uma cabana de dança do sol, uma tradição religiosa dos Kroll. Os Nirumbi chegaram a esboçar um ataque ao jovem, mas ao ver seu rosto, sentiram empatia por ele e o ajudaram, o curando. Desde então, os Kroll incluíram a dança do sol como um evento importante de suas tradições. Até mesmo a expedição, que tinha como integrante o sargento Nathaniel Riley Prior, que deu o nome oficial à montanha, relatou terem visto os Nirumbi. Os líderes daquela expedição eram Lewis e Clark, que em 1804 relataram terem visto o que eles chamaram de, abre aspas, demônios que carregavam flechas afiadas, que podiam atingir de uma distância muito longa. Esses demônios, como Lewis e Clark os chamaram, eram criaturas humanoides pequenas, com uma descrição compatível com o que os Kroll fazem dos Nirumbi. Há também relatos de que seres pequenos das montanhas teriam tentado sabotar a construção de uma ferrovia que iria atravessar a montanha através de um túnel. Há relatos de vários problemas durante as obras e muitos desses incidentes eram bem misteriosos e atribuídos aos Nirumbi. Por isso que para muita gente estes seres são reais, talvez até uma espécie inteligente perdida que vive escondida desde seus tempos mais primórdios. Ainda, quem acredite que sejam seres interdimensionais ou extraterrestres? Apesar disso, a maioria considera apenas como lendas do povo nativo da região. Mas e você? O que acha? Seria verdadeiro ou seria lenda? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.